e aí galera saudações tudo bem com vocês então estava prometendo aí um vídeo sobre o negócio do o liprom o que é o liprom pelo menos eu dei uma olhada no manual aí e eu também peguei umas dicas aí com o nosso amigo daniel lá da concessionária treviso lá de voladares e ele me explicou alguma coisa que o pessoal está usando esse liprom incorretamente não estão usando como deveria certo o que é um livro de rom olhando aqui ó tá no manual ó ele tem um l atrás da caixinha aqui ó que você pressiona ele aqui diz o botão de modalidade mínima é usado para ativar a função do liprom que permite uma condução limitada do caminhão quando existe uma falha na caixa de mudança então se houver uma falha na caixa de mudança o que que você deve fazer que primeiramente vai fazer se der uma falha digamos no software alguma coisa que não engata a marcha então você tem essa opção que tem esse botão aqui você vai pressionar ele certo você vai segurar pressionado vai vir aqui na alavanca botar em manual aqui ó aparecendo ali ó manual m certo aí você vem aqui nesse botãozinho aqui que é o mais e menos a mais e menos você vai selecionar a primeira a terceira ou a quinta e aí você arranca se for uma situação deu pra ver aqui ó deu pra ver aqui ó tem um l ali ó você vai pressionar segurar apertado aqui selecionar em m e vai selecionar um três ou cinco dependendo da situação certo galera dependendo da situação onde você tá selecionar o que que vai acontecer você vai movimentar ele se for num top você vai movimentar ele em primeira marcha né ele vai andar bem lento porque de repente você deve pode estar no lugar de risco pode estar no local que pode ocorrer um acidente então você sai daquele lugar de risco e você vai colocar um local mais seguro a finalidade é essa o que que o pessoal tá usando de maneira incorreta eles usam em lugares digamos tá lá numa estrada de chão no meio do mato o caminhão não consegue arrancar aí o que que eles fazem eles pegam e aperta aqui seleciona a primeira marcha e arranca o caminhão que diz que é a primeira trator dele não é não é a primeira trator então vocês observam que que tá no manual quem trabalha com esse tipo de caminhão vai lá no manual que vai explicar direitinho que vocês vão ter que fazer então não usa ele como primeira trator tá mas Kiko e daí se ele tá num top daí como é que eu vou arrancar ele se ele não arranca arranca sabe qual que é o segredo vou arrancar o que que você vai fazer olha só então você tem aqui o estacionário certo tá ali o estacionário você ligou o caminhão selecionou a marcha em M tá botou a primeira marcha você vai lá no acelerador e acelera ele mesmo ele tá engatado você vai sentir que ele vai querer arrancar você pisa lá no fundo ah mas vai patinar disco não não vai patinar disco não sabe porque porque ele vai identificar que ele tá precisando de força para arrancar o sistema vai identificar que ele tá precisando de bastante potência de força que ele vai pressionar com aquela vontade mesmo eu tô falando bem simples para vocês entenderem ele vai pressionar ali com vontade ele vai arrancar com vontade sabendo que tá que você tá exigindo de mais força para ele arrancar num local que é crítico um local um top um local que vai exigir mais força do caminhão porque se você engatar a primeira marcha mesmo em manual né e vai acelerar depois que você vai acelerar devagarzinho e vai soltar o estacionário ele vai identificar que tá precisando de pouca força para arrancar então o que que você vai fazer você vai acelerar até o final ele vai querer arrancar e daí você pressiona no estacionário você vai fazer isso aqui acelera até o final coloca aqui em manual né seleciona a primeira marcha pisa lá no fundo ele vai querer arrancar ele vai querer ele se entorta pro lado aí você pega e solta o estacionário solta o estacionário ele vai arrancar do jeito que você quer né no local onde você tá o pessoal diz ah mas vai patinar disco não porque o sistema vai identificar que ele precisa de força para arrancar correto? então vai aparecer alguém que vai dizer assim não Kiko mas esse caminhão só ah solta o estacionário pisando no freio também não ele faz esse sistema de pisar no a gente tem que pisar no freio por quê? ah então ele solta o estacionário em com essas duas opções aí certo? você pisando no freio e também você ah pressionando o acelerador ele solta o estacionário também o que que vai acontecer? se você digamos eu tô aqui num plano né tô no pátio de posto aqui ó aí você pode observar que eu tô num pátio de posto eu tô aqui em roseira posto arco-íris aí entardecer tá show de bola né então ah se eu arrancar aqui digamos eu vou arrancar aí eu acelero o caminhão pra ele arrancar e ele tá com o estacionário pressionado o que que eu vou fazer? eu vou pressionar no estacionário aqui com o dedo mesmo apertando o acelerador eu pressiono aqui ele solta eu vou fazer depois amanhã na hora que tiver saindo ou outro lugar pra mostrar pra vocês aí pra dar continuação no vídeo certo? daí vocês vão ver o porquê né tem duas opções então se eu pressionar o acelerador e soltar o estacionário ele solta e sai normal só que tem um porém quando eu sair lá na pista e eu selecionar o piloto automático o piloto automático não vai funcionar aí vai aparecer uma mensagem na tela é qual é a mensagem que vai aparecer na tela? ah pressione o pedal do freio né que é pro módulo identificar e fazer uma leitura do sistema de freio pro piloto automático poder é entrar em função senão ele fica ah desativado ele não ativa se não pressionar o pedal do freio então o piloto automático não funciona então porque que a Volvo colocou esse sistema de quando você vai ter que arrancar o caminhão e você tem que segurar pressionar o pedal do freio que é o pedal é o freio de serviço né você vai ter que pressionar o pedal do freio e soltar o estacionário no lugar normal onde eu estou aqui ah porque o módulo ou o sistema todo ele vai fazer uma leitura e vai ver que o sistema de freio tá ok tá tudo funcionando certo aí você vai acionar ativar o piloto automático e pra também ativar o IC acionando o piloto automático ele também já entra no sistema do IC onde ele faz uma leitura da topografia e depois ele vai tirar o melhor proveito de todo o trajeto certo então ah ele identificou que o freio tá tudo ok beleza você sabe porque isso porque se eu tiver com o piloto automático acionado e numa situação de risco né uma situação que eu tenho que frear imediato e eu vou pisar no pedal do freio ele automaticamente ele desliga o piloto automático com a questão de segurança ele para de acelerar pisei no freio ele desliga o piloto automático e desliga também o IC o sistema do IC então não tem problema dele ficar acelerado ele ficar acelerando eu ter que vir em função pra desligar aqui não não preciso ir nas funções aqui pra desligar o piloto automático simplesmente eu só pressiono no pedal do freio ele vai desligar o piloto automático ou o IC se eu usar essa alavanquinha aqui que é do freio motor também se eu usar o freio nacional o freio motor ele desliga o piloto automático desliga o sistema do IC também então porque que tem que pisar no pedal do freio por uma questão de segurança ele vai fazer uma leitura porque se o pedal do freio tiver alguma falha o piloto automático não aciona o IC também não vai funcionar tem algum problema no software tem algum problema de um fusível queimado no sistema de frenagem tem algum problema então se tiver tudo ok ele vai funcionar tudo normal porque no momento que você precisar freiar uma situação de risco uma situação que dá aquele tempo de reação né diminuiu o trânsito parou uma fila aí você vai e pisa no freio e aí você tá com o piloto automático ligado automaticamente ele vai desligar já pensou se você pisa no pedal do freio e o piloto automático não desliga e ele continua acelerando é acidente na certa você vai bater atrás ou vai invadir sei lá vai empurrar uma fila de automóvel de caminhão é perigoso então por questão de segurança a Volvo colocou esse sistema pra o módulo identificar que o freio tá tudo ok e daí então ele aciona o piloto automático e lá também aqui no no Sleep Home que é o sistema da caixa que nem eu expliquei então vocês já estão ligados no movimento não precisa usar ele como o primeiro atrator que nem o pessoal diz a primeira atrator arrancar em em local é que requer uma arrancada severa né que requer força dele tem caminhões que chega a levantar a frente vocês devem ter visto já algum vídeo aí que o caminhão chega a levantar a frente então o pessoal às vezes tá usando esse Sleep Home aí e ele arranca mesmo arranca ele tem uma força ele é bruto mesmo só que não precisa você usar esse Sleep Home assim desse jeito dessa maneira aí ele simplesmente joga pra manual certo acelera o caminho acelera o acelera o pressiona o pedal do acelerador até o final ele vai querer arrancar mas o estacionário tá puxado né tá pressionado o estacionário você vai ali e solta o estacionário ele vai arrancar pode ser um top que for ele arranca ok entenderam mais ou menos como é que é aí o o lareado então procurei explicar da melhor maneira com isso vocês vão entender valeu ou entardecer aqui naquele encheio e eu tava dando uma lida então aqui no aí ó manual explica bastante coisa né que é o manual do caminhão explica também as mudanças de marcha automática muita coisa aí ó então pra quem for pegar o caminhão dá uma lida aí ó dá uma lida aí o sistema lá também galera que eu tava comentando outro dia sobre sobre negócio de roda livre é o i-hole ele é engatado nas descidas quando a velocidade excede quando a velocidade excede a velocidade de condução definida por exemplo 80km km por hora a sobre velocidade permissível deve ser de 4km ou mais o i-hole é desativado quando a velocidade ultrapassa a selecionada ou alternativamente desce para um valor inferior ao da velocidade de condução definida por exemplo 80km por hora a função a função i-hole inclui igualmente ao piloto automático inteligente que desativa os freios auxiliares no fim de descidas para poupar ainda mais combustível então galera tem muita coisa aqui que é interessante aí ó vocês querem travar o vídeo para ler aí ó seu piloto automático estiver ativo ó o i-hole é desativado quando o pedal do freio é pressionado o pedal do acelerador é pressionado a alavanca do freio auxiliar é ajustada para a posição 0, 1, 2, 3 ou C a alavanca de mudança for ajustada para a posição M ó sistema IC a função IC a função IC é automaticamente ativada quando o sistema prevê uma condução mais eficaz uma sessão de estrada anteriormente guardada no sistema tudo que ele grava tudo que ele grava ali que ele faz o reconhecimento local ele faz ele grava né na memória dele dele que eu digo do caminhão e depois ele vai conduzir da melhor maneira dentro da configuração que você colocou ali na velocidade e sobre a velocidade que eu já até expliquei em alguns vídeos aí mas o que eu queria clarear a ideia aí da galera principalmente quem está com o Volvo esse... o Leap Home né da caixa se você tiver com problema não engatou marcha certo? não engatou marcha de jeito nenhum deu problema no software ou alguma coisa assim aí você pressiona a letra L atrás da caixinha seleciona em manual e você escolhe né se for lugar plano pode até engatar uma quinta primeira, terceira e quinta aí você movimenta ele para tirar do local de risco e aí depois vamos fazer o que? eu estou no local que não tenho contato com ninguém o celular não pega e aí vamos fazer o que? você vai fazer aqui ó ó essa chavinha aqui ó é o VAS você vai segurar ele apertado por 3 segundos e ele vai fazer uma chamada por via satélite o caminhão ele tem o sistema aqui vai ser por via satélite ou via... não sei se é celular acho que não é celular acho que é via satélite não sei bem certo mas bom, você vai fazer contato direto com a fábrica da Volvo em Curitiba cai na central de atendimento que é o Voar e automaticamente o pessoal já vai estar sabendo o local que você está certo? você vai passar o número dos chassis do caminhão que é para confirmar porque apertando ali ele já sabe o número dos chassis do caminhão certo? o proprietário mas isso tudo é... você vai ter que ter tudo em mãos quilometragem o nome do proprietário você vai saber você vai falar qual que é o problema e de repente se for um problema no software via satélite eles passam algum comando e muitas vezes solucionam o problema ou te tiram da zona de risco para você chegar até numa concessionária já precisei fazer já precisei acionar a Voar e o atendimento foi 100% 100% mesmo foi instantâneo aí o que acontece? você pressionou ali pode estar com o rádio até desligado com alguma música ele vai baixar o volume totalmente do rádio interrompe a transmissão de rádio e o volume nos alto-falantes vai vir o volume de voz da pessoa que está me atendendo na Volvo a voz vai sair todo nos alto-falantes e a minha voz ela vai sair por aqui ela tem um lugarzinho aqui que tem uns furinhos é uma cápsula de áudio ela vai captar meu áudio a minha voz e a gente vai ter uma conversação com um atendente da Volvo que vai me instruir da melhor maneira para sair daquela condição se não tiver a condição eles vão mandar um recurso vem o veículo da Volvo eles já sabem as coordenadas tudo direitinho e já ficam sabendo também qual que é o problema do que o caminhão tem já trazem a peça certa se for preciso trocar a peça enfim eles vêm para selecionar o problema tranquilo? beleza? então está aí em algum outro vídeo eu vou mostrar para vocês as mensagens que aparecem então quando eu arrancar o caminhão só acelerando e soltar o estacionário vocês vão ver que ele não vai funcionar o piloto automático enquanto eu não pisar no freio deu para entender? então está bom vou só mostrar para vocês um FH bonito que está chegando aqui ó está manobrando aí ó FH da espolheira ele está manobrando aí botando de ré aí na vaga e a cor é bonita né essa empresa tem vários caminhões com cores diferentes tudo cor diferente beleza então galera vou entardecer na querência que maravilha olha aí show de bola né então está aí um abraço para vocês espero que tenha clareado a ideia de alguém se tiverem mais alguma dúvida me perguntem aí nos comentários e tudo certo valeu? então está aí um abraço quase o senhor esteja com todos e seguimos aí com os episódios aí viajando com o Kiko Bonesi valeu? tudo de bom tchau tchau